Olá, você está no Conquista em Resultados e hoje nós vamos fazer um teste comparativo entre dois microfones de lapela que eu já apresentei aqui no canal. O Sony SM-CS3, que é este que está aqui à minha esquerda, e o Boya BY-M1, que está aqui na minha direita, aqui na minha lapela. No momento vocês estão ouvindo o áudio aqui do gravador digital Zoom H1. Tem review aqui no canal, tem teste de áudio também, é só você clicar aqui nos cards que você vai ter todas as informações desse gravador digital e também desses microfones de lapela aqui. Esse vídeo é especificamente um teste de áudio entre os dois em ambiente aberto e eu vou fazer da seguinte forma. Numa primeira passada, eu vou ligar os dois microfones aqui no meu gravador Zoom H1 no padrão Wave 4816 e com 60 de ganho. Depois eu vou conectar os dois microfones na minha Canon SL2 para a gente também ver a qualidade de áudio dele numa câmera DSLR. Então vamos primeiro aqui com eles ligados no Zoom H1. Vamos lá! Perfeito então! Agora já estamos com o Sony SM-CS3, que é este microfone de lapela que está aqui, ligado aqui no Zoom H1. Pode perceber que o Zoom já está aqui fora do alcance da minha voz. Eu posso até bater aqui no Zoom que não vai dar interferência porque eu estou utilizando o Sony SM-CS3. O Sony SM-CS3 é um microfone de lapela estéreo da Sony. Então ele tem uma característica bem interessante que é o fato de ser estéreo. Ele tem um cabo mais ou menos com esse comprimento aqui. Vocês vão ver aqui depois que o Boya BY-M1 tem um cabo de aproximadamente uns 6 metros. Eu vou fazer esse teste quando estiver com a câmera, tá ok? Então esse aqui é o áudio do Sony SM-CS3. Está um pouco de vento, pode estar interferindo aqui porque esse microfone aqui, o Sony, não está com aquela espuminha. Mas esse teste é exatamente para a gente ver a qualidade dele em campo, tá ok? Vou passar então aqui para o Boya BY-M1 no Zoom H1, tá ok? Vamos lá então. Muito bem então, agora estamos com o lapela da Boya, o BY-M1, aqui plugado no Zoom H1. A vantagem de você ter um setup deste aqui com gravador digital e um microfone de lapela é que você pode se deslocar, independente aí da quantidade de fio que tem o seu microfone de lapela, você pode se deslocar tranquilamente aqui na cena que você sempre vai estar captando o áudio. A desvantagem é que depois que você fez aqui a produção aqui no seu gravador, você vai ter que fazer a sincronização entre o áudio do gravador com o áudio da câmera, tá ok? Então essa é a desvantagem. Vou passar agora para esses microfones ligados aí na Canon SL2. Primeiro o Sony SM-CS3 e depois então aqui o Boya BY-M1, tá ok? Vamos lá. Ok então, nós estamos gravando então com o Sony SM-CS3 aqui na Canon SL2. Você deve estar estranhando o ângulo que eu estou aqui bem próximo da câmera, bem próximo da lente, mas é assim mesmo porque este microfone de lapela ele tem apenas aqui em torno aí de uns 80 centímetros de extensão do cabo dele, tá ok? Você pode comprar uma extensão para o cabo P2 de até 1,5m e também ficar na posição um pouco mais afastada aí que fica melhor o enquadramento. Logicamente estou fazendo esse teste para vocês verem a qualidade de áudio do Sony SM-CS3 aqui na Canon SL2, tá ok? Tem uma playlist aqui no canal, é só clicar aí nos cards que você vai ver, da SL2 onde eu mostro como configurar um microfone externo na Canon SL2. Aqui você vai ter que gravar no modo manual e fazer um pequeno ajuste aí para que a câmera entenda o seu microfone e também você possa saber fazer a calibragem correta aí, o ajuste correto para que haja uma boa captação do áudio aí na sua Canon SL2, tá ok? Vou passar agora para o Boya BY-M1, vamos lá. Ok então, agora eu estou gravando então com o Boya BY-M1. O Boya BY-M1, ele tem essa unidade de alimentação aqui que eu estou mostrando para vocês aqui ó e aqui você tem que tomar o cuidado de colocar aqui essa unidade de alimentação no modo câmera porque se você colocar aqui em off, ou seja, onde está escrito smartphone, você vai ter que utilizar ele exclusivamente no seu celular. E no caso para utilizar com a câmera, você precisa então colocar aqui nesta posição câmera. Você já deve ter percebido que ele tem um cabo imenso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o comprimento desse cabo para ver a distância que nós podemos ficar aí da câmera, ok? Se eu sair um pouco de quadro, não reparem que eu estou gravando sozinho, né? Somente eu, eu sou o cameraman, eu sou tudo, ok? Então aí ó, eu estou aqui, não vou puxar muito senão a câmera vai cair aí do tripé. Eu estou aproximadamente, aproximadamente, vamos ver aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu estava aproximadamente a uns 5 metros da Canon SL2, tá ok? Vou voltar à minha posição normal lá para a gente fechar o vídeo. Muito bem, voltei aqui à minha posição inicial. Esse teste deu para vocês terem uma noção comparativa entre o Sony SM-CS3 e o Boya BY-M1. Tanto ligado num gravador digital, quanto ligado numa câmera DSLR como a Canon SL2. Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários. Deixe também nos comentários a sua opinião dizendo qual desses microfones de lapela é o melhor. Qual deles que você gostaria de ter aí para fazer os seus vídeos, fazer as suas produções. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e lembre-se de baixar o material gratuito do Conquista Resultados que está aqui na capa do canal, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!